Boa tarde pessoal, eu sou o irmão Coloca aquele grilinho lá, o grilinho O que? O grilinho, que você esqueceu Que grilinho? Pode ir falando o carro? Pode, fala assim, voltamos já Depois da vinheta Voltamos depois da... Voltamos, deixa, me enrolei todo Depois da vinheta Depois da vinheta, voltamos 3, 2... Fala pessoal, século XX no ar Mais uma vez alemão falando O Pisco perdeu o original O resto é copy Tem um monte por aí, mas não dá moral Mas hoje nós vamos falar do Monza Mostra, mostra Eu estou fazendo 35 no Monza Não precisa me chamar para oferecer 30, 32 Porque você tem frete para pagar Porque é longe, porque eu não tenho culpa Porque você mora longe Porque eu não vou fazer e não vou perder nosso tempo Mas tem uma boa notícia Se você quiser Eu posso te fazer por 69, 89 mil Como se achar melhor Porque tem gente que eu acho que gosta de pagar caro Porque hoje eu vi uns anúncios de carro na internet Que eu quase desmaiei na hora que eu vi o valor Eu falei, não é possível Ou eu estou louco, vendendo muito barato mesmo Ou estamos de brincadeira Monza série especial Que é o 650 Que só fez nessa cor Em 93 E somente 500 unidades Olha os bancos desse carro Mostra, julho O banco desse carro Não tem aquele rasgadinho na lateral Tem 122 mil quilômetros Sonzinho original O adesivinho da Mesbla Quem conhece Mesbla Veículos vai lembrar Farol, pisca, lanterna Tudo original Peneusada, tudo nova Ar-condicionado Mostra o motor Para o cara ver que tem ar-condicionado Ar-condicionado Gelando, gelando Para valer Todo lacradinho Frente e traseira Estepe original Agora eu vou te mostrar o tapete lá atrás Mostra o tapete lá atrás Julho, fecha as portas, irmão Fecha o capu, por gentileza Que nós vamos mostrar o 650 Olha que bacana aqui, ó Olha o estepe original Eu acredito que é o original O F570 Eu não lembro, mas eu acho que é Inclusive ele já deu uma usada aí Mas olha isso aqui, ó Olha o tapete Olha o tapete Olha o tapete Olha o tapete GM, cara Onde você vai achar o tapetinho GM O irmão está fechando as postas As postas Mostra o irmão fechando as portas, Julho Para ver o capricho dele Vamos fechar o porta-mala Não chuta Olha Mostra aqui um detalhe importante, Julho Mesbra veículos Todos os vidros GM Todos os vidros GM Do jeito que você gosta E olha aqui, ó Quem lembra do Controlar Que passava no Controlar Isso era um saco, hein, meu? Putz Ó, Controlar Os adesivinhos ainda Vidro GM Para-brisa original Adesivinhos aqui original E não é do Mercado Livre Não é do Mercado Livre Aqui, ó 650 Volante também com 650 Que é uma edição ilimitada 500 unidades Não tem Não tem Mostra Para-choque Não tem frisinho aqui Que teve pessoal falando Ah, faltou o frisinho Não, não tem Esse não sai O GLS sai Esse não Esse é assim Ele tá do jeito que ele saiu Da concessionária Quero informar a todos Que dia 31 agora De Páscoa Vamos ter um encontro Aqui na frente da loja Mostra aí, ó A frente da loja O cara vê que é bem na frente Toda essa parte aí Lota de carros antigos Dia 31 agora Das 8 às 2 horas Às 14 horas Nós vamos estar Das 9 às 13 Às 14 Até Deus quiser Vamos abrir a loja Neste domingo No Atrium Shopping Estamos localizados No Atrium Shopping Em Santo André Você que tá vendo aí Na rede social Atrium Shopping Em Santo André Tem uma rede social aí Que eu acho que não pode Ficar falando o nome, né Que eu não consigo pôr nada, cara Eu já tentei pôr telefone Bloqueado Eu já tentei falar Bloqueado Bom, o tique Tic-tac, sabe O tic-tac Aquele chicletinho Corta tudo, velho Então assim Não dá pra pôr Não sei porquê Eu não sei fazer Eu não sei o que que é Eu não sei o que que é Eu sei que não consigo fazer Então você que tá no tic-tac Estamos em Santo André No Atrium Shopping Em Santo André Atrium Shopping em Santo André Só pesquisar que você já vai achar Então dia 31 Estaremos fazendo um encontro Aqui na frente É um outro pessoal que organiza Eu só venho abrir a loja Pra vocês virem nos visitar Bastante carros vendidos O Monza tá aí por 35 mil Piscou, perdeu Aproveita que senão você vai perder O Fusca foi vendido hoje Você consegue pôr palma? O Fusca foi vendido hoje Pra São Bernardo Pro meu amigo Dirley Grande Dirley O Voyaginho top Mecânica top Por R$29,900 não tem O Monza foi vendido O Diplomata foi vendido A Kombi foi vendida Agora eu quero te mostrar Caramba, que eu acho que um monte de gente Ainda não viu Ou não tão entendendo Aproveita que Lindói está chegando E você vai ganhar um dinheiro nesse carro Porque lá o preço é absurdo E tem cara que fala que vende Eu nunca vi, mas tudo bem 1975 Mostra que linda Três marchas na coluna Totalmente restaurada Tudo cromado Tudo lindo Tudo perfeito Por R$59,900 Quatro cilindros Não tem ar-condicionado Mas é muito nova Então vem buscar a tua cara Direção elétrica Olha o irmão Mostra ele falando Olha o diretor Mostra o diretor Ele fica atrás Ele quer aprender Pelo amor de Deus Vamos ajudar o irmão A arrumar o carrinho dele Pessoal Depois eu posto os vídeos Falando do carrinho dele Olha o telefone Agora não dá pra atender A irmã subiu A irmã subiu Beleza? Então pessoal Dia 31 Encontro das 9 Nós vamos abrir das 9 Às 14 horas Aqui na frente Beleza? Estamos comprando Estamos conseguindo Fica com a vinheta Põe no ar Um abraço a todos Muito obrigado Até o próximo E aí E aí E aí Obrigado.